Caronte na tela, então vamos fazer aquele compilado de sumos aqui na minha conta principal Vamos ver o tão custoso que vai ser essa unidade nova aqui Lembrando que o meu hype não é... uau, como assim? Olha só, ele tá com legenda aqui, gente Primeira vez que eu vejo o personagem com legenda aqui Olha, evolução, hein? Evolução Isso aí já deu uma moral aí pra Tencent ou GT, não sei quem que traduziu isso daí Embora essa apresentação é uma das apresentações mais grande, né? Mais grande, tá certo de falar isso? O único pai é que tá... como é que fala? Reciclando muita coisa do modo história dele Embora esse golpe aí no finalzinho é novo, né? Não tem no modo história dele Então vamos lá para nossas 40 diárias do primeiro dia Eu acho que eu já pedi meus fragmentos hoje pra variar, né? Porque uma das primeiras coisas que eu faço é o quê? Pedir fragmento no dia Então já perdi aí pelo menos dois fragmentos, né? Ou um no mínimo, né? Que é o que eu peço da minha conta secundária Onde tá? Ou eu achei ele facinho no meu vídeo de atualização Mas agora eu não sei onde que tá o barco dele, não Mas eu sei aqui mesmo No barco E o meu planejamento pra deixar o Acheronte Na minha conta aqui Na principal É um três três três, tá? Então beleza Ó, pelo menos em questão de fragmento Tá dando boa Sete fragmentos já Com vinte tiros Vamos ver se ele vai aparecer aí no primeiro dia Cadê o S? Cadê o Zé? Não tá brilhando o S aqui pra gente Cadê? 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 É, veio um Xion, né? Vem um Xion Ninguém mais usa aquele Xion É, fechamos com nove fragmentos Mais restituição Três E a flopagem do auxílio da legião Que eu esqueci Né? Infelizmente Mas aí Encerramos com Ok, ok, ok E veio um Shaquinha aí Pra finalizar Vamos para o segundo dia Indo para a nossa segunda rodada E sim, pedi fragmento aí no primeiro dia Tá, galera? Porque Não tinha recebido fragmento no dia anterior Então tava Esperando aquela boa vontade De ver se apareceu com o outro ou não Então por isso No primeiro dia Sim, ganhei aí Dois fragmentos E vamos continuar Nesse loop Não foi Um prejuízo Tão enorme assim De não ter De ter esquecido, né? Os meus dois fragmentos Então vamos lá Pra rodada dois aqui Nas nossas quarenta sumos Tá meio que travando aqui também Né? Porque eu estou deixando A minha conta secundária No momento que eu estou gravando agora Farmando Amizade Então aí tá dando esse Essas travadinhas aqui Beleza Otimizar o tempo, né? Que tem que ficar lá horas e horas Farmando um de amizade Então Dois fragmentos aí Veio mais um fragmento Na nossa segunda tentativa de hoje Vamos ver se ele vai dar boa Igual deu aí na conta principal Ou vai dar ruim Que embora na conta Na conta secundária Embora na conta secundária Não deu aquela boa Boa assim também, né? Ele já tava com Mais de 80 fragmentos Deu Deu muito tiro Deu muito tiro Tá, beleza? Vamos pra nossa terceira tentativa aqui Até então Nada E no momento que eu estou gravando Esse vídeo aqui também, né? Que é o dia 2 Eu já fiz o vídeo do Acheronte no DG, né? E eu vi lá Que ele realmente Causou muito dano Fiquei até instigado em Querer Palmeir um 5-5 Mas eu acho que eu vou Dar uma economizada Vou dar uma economizada Mas eu realmente Fiquei muito interessado Em deixar ele um 5-5 Depois de ter visto Que ele É um bom causador De dano em área Mas não veio dessa vez Vamos então Vamos para o dia 3 Indo para a terceira rodada Aqui do nosso Acheronte A gente vai tentar Aqui a sorte Na Yuzuriha Vamos lá ver Se vai dar boa Aqui na Yuzuriha Estamos aqui Com 26 fragmentos Estamos ainda Na média Para o terceiro dia Para falar a verdade Nada tão Uau Assim como foi Na conta secundária E vamos ver Se vai aparecer Algum SSAX, né? Que até agora Também não apareceu nada Eu gostaria muito Que parecesse aí Um Hypnose Estou querendo melhorar O ataque básico Do meu Hypnose Quem sabe aí Ele combinar melhor Com a nossa Sasha, né? Dando contra-ataque Aplicando o Pesadelo Ou até mesmo Com Artemis Usando também O ataque básico Com Artemis E olha só Falando no SSAX Veio um cara Que eu não preciso Tanto de upskill, né? Já que ele já está Praticamente por 5 Vamos para o terceiro Aqui Acho que Atena, Poseidon e Hades Graças a eles Serem incluídos No mercado da arena de honra Eu já estou com eles Quase por 5 Então desnecessário Eles aparecerem, né? Olha só Então aqui Deixa eu ver se já deu aqui 40 tiros Eu nem reparo Se deu 40 tiros É, falta ainda mais 10 Né? Para a gente fechar aqui O 120 Por enquanto Estamos com 30 fragmentos aqui E vai ser que Estão na expansão O que é esse aqui? Esse aqui é o Ayakos, né? Não lembra Vai ser na Gru mesmo Sumiu Não queria aparecer ali o Ayakos É, pelo menos Vem um Um SS Tá, ok Vamos ver pelo menos Fragmentos agora Ver se vai vingar Dois fragmentos Nada demais Né? Fechamos aí Então com 32 fragmentos A nossa terceira rodada Ainda não pedi O Astro da Legião, né? Porque Estou vendo se vou ganhar Mais uma doação de fragmentos Até o fim do dia Para pedir outra Mas Está com os fragmentos Ok E vamos agora Para o quarto dia O Astro da Legião O Astro da Legião O Astro da Legião Já que é o sexto dia Mas eu vou Testar ele um pouquinho mais Para amanhã Fazer o veredito Para vocês Eu sempre recomendo Os deixados Para o último dia, né? Mas enfim Vamos dar Uns tiros aqui No Akeronte Lembrando que Hoje é o segundo vídeo, né? Teve um vídeo aí de manhã Comentando um pouquinho Sobre o banimento quadro Porque eu estou muito Repado que chegue aí No global também Mas bora lá Vamos ver se vou conseguir Alguma imagem A partir de quarta-feira Para pegarmos aí Confirmarmos, né? Que vai ter o banimento quadro Mas eu ainda tenho Minhas dúvidas Se no Imortal Vai ter banimento quadro Também O Akeronte Eu pretendo Deixar ele 1-3-3-3 Eu vou trazer o veredito Dele Tanto baseado Na minha perspectiva Do 1-3-3-3 Quanto também Analisando As gameplays Que eu encontrei aí, né? Dele Dando as mitadas Às vezes não Nos Duelos Galácticos Nós já temos um vídeo Mostrando ele For 5 No lendário Causando um dano Bem legal também Se vocês não viram Esse vídeo dele Eu vou deixar nos carros Junto com a minha review Que é um vídeo De dicas A review E a outra Apenas uma análise Aí dele Top Com os top tier Que é diferente De quando a gente Não tem um personagem For 5 Para ter Um dano aí Para avaliar o dano De aquele DPS Ele tem que estar Com as skills Mais bem upadas, né? Eu sei que muitos de vocês Esquiparam ele, né? Mas é mais para comentar Ele mesmo Deixar riscado aqui, né? Se ele realmente É tão flopado assim Enquanto Alguns jogadores dizem Ou se ele também Alguns não, né? Muitos jogadores dizem E também Ver se ele vai ficar Muito distante Do Fundo 5, né? Que eu acredito que sim 5 fragmentos Muito bom 5 fragmentos A Pandora Que não vem Não vem nem O skill da comandante Pandora, né? O CR Que a gente deve receber aí Nas próximas semanas Eu não sei se a minha voz Alterou Porque Fundo dentista hoje A gente não pega Testado Mas tem que trabalhar Então Essa aí é vida De youtuber também E de quem Trabalha por conta própria Então vamos pegar Aqui o peixes Né? Que o afrodite clássico Ele vai ser acrescentado Ali no Ali no Como é que se diz Ele vai ser acrescentado Também naquele negócio Das estrelas Platinada, né? Isso mesmo Já vai entrar lá No servidor Chinês Nessa classe Mas eu trago um vídeo Atualizando vocês também Sobre isso Então beleza Mas por enquanto Eu vou ganhar os diamantes Não vou ganhar nada Vou ganhar nada Então deixa quieto O Obafka Ainda não é Fucinco Então Poxa O Aldebaran de Vino É top O Aldebaran de Vino É top O meu também É flopadaço Vou compartilhar Essa Diamantes Em outro lugar Pra não dar aquela página Do Facebook Na hora do vídeo Que incomoda É só pra quem não sabe Se você ir lá no Códice De personagem Compartilhar uma das imagens Lá Já fica como se fosse Aqui Compartilhado Pra quem não sabe Pra quem escapou E pretende escapar o Sukiou Também E o Asmita É só você ir lá no Códice Compartilhar Aí você ganha os 30 diamantes Sem ter que dar tiro Então mais 5 Nossa Tá dando bastante fragmento Mais 3 fragmentos Eu tô achando Que ele vai vir com menos De 400 gemas Eu sempre esqueço Quantos Quantos tiros que é Até aqui 7x6 42 Tiros De 42 Eu tenho mais 5 Mais 5 Dos 60 e dos 100 Mais 10 Dos 200 Mais 10 Dos 300 Olha um SS Uma Atena Eu não precisava De Atena Minha já tá 455 Não precisa de Vim Atena É Hypnos e Thanatos Aloni Por enquanto Eu tenho 72 Restituição Deixa eu fazer aqui De novo 7x6 Mais 30 7x6 Mais 30 Isso mesmo Olha o Thanaton Gente É só pedir Galera Vocês não estão pedindo Bem Tá Mas é só pedir Que vai dar tudo certo 7x6 7x6 Mais 30 É 72 Mesmo Então Talvez Vamos ver se eu vou pegar Restituição de 450 Ou não Ó 106 106 Tá interessante Tá ficando interessante Se vim agora Já consigo algum Por amizade Também Já que eu tenho Hoje e amanhã Pra farmar amizade 108 Poxa Não tá nem vindo Zero fragmentos Vamos ver se vai acontecer Por eu ter falado Se vai aparecer Mais algum Zero fragmentos Aqui Mas tá muito generoso Aqui Vamos lá Tá quase chegando Só foi falar Vai vir zero agora A Pandora Tava tão bonitinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vem um S Vem um Xion Não precisava Deu zero Viu É só falar Galera É só falar Então a gente Vai subir aqui Pros baleia Vamos lá Pros baleia Que agora Vai vir É no baleia Além de muitos Moses Cadê Ou uns 5 fragmentos Também sempre é bom Pô 3 fragmentos E 3 fragmentos Tá top Olha 4 fragmentos Só falta A gente pegar 2 Pra gente Já pegar O nosso Archeronte E ver Quantos Que ele vai Ficar No quesito Custo De investimento Opa Veio um Começou Começou A palhaçada Vamos lá Agora só falta 2 Só falta 2 Cadê Cadê Ó Veio um Shiryu Não precisava O Shiryu Já veio 4 fragmentos Já veio 4 fragmentos Sucesso Vamos ver Se o Acheronte Vai sair caro Na minha conta Ou não Cadê o Acheronte Aqui Se viesse um aqui Eu já teria Mais um UpSkill Mas enfim Não veio Deixa eu compartilhar Aqui Mostra pra vocês Vocês indo aqui No Códice Aqui fica aqui Compartilhar Tinta Diamantes Aí vocês vêm aqui Vai ganhar o Tinta Diamante Aí você não precisa Dar aqueles tiros Lá também Vamos ver então A facada Que o Acheronte Vai ter aqui Na minha conta Aqui provavelmente Vai chegar Um tanto de Daquela galerinha Lá De Food Então vamos ver Aqui a facada Da Acheronte Ó Veio 300 Então somo Mais 10 Aqui Deu 82 De restituição Olha Então Se eu desse Mais 50 tiros Eu vou ter Uma restituição De 15 Daria 35 Então eu daria 350 gemas Para pegar 10 fragmentos Não rola Porque 40 fragmentos É um livro azul Então é muito melhor Então no total Aqui Quanto que foi 300 tiros Deixa eu ver 400 tiros Menos 82 Deu 318 Sumos E aí Foi um bom Custo benefício É um Acheronte Então a gente Não tem que esperar Muita coisa Do Acheronte Não Mas vamos pegar Ele aqui Se não Bugar Beleza Então o Acheronte Aí Está na nossa Conta Esse boneco Lindão Que eu acho Eu gosto dele O visual Eu acho bem bacana Eu não gosto Da lore dele Mas visual Eu gosto Bastante E é isso Cara Agora Eu vou Upar ele Farmar amizade Deixar ele 1333 Eu vou Jogar com ele Mais offline Mesmo Talvez amanhã Eu faça uma live Se minha boca estiver melhor Mas se não Aí no caso Eu Faço o veredito De qualquer forma Mas eu espero Que amanhã Esteja melhor E aí a gente faz Uma live Jogando com a Acheronte Beleza Mas já vou começar A testar Ou já testei ele Que eu vou testar É a tática Quando eu jogo Do Ares Galáxios Mas é isso galera Vou ficando por aqui E comenta aí Você pegou a Acheronte Você não pegou a Acheronte Eu acho que é a maioria De vocês Mas vocês não pegaram a Acheronte O como Vocês estão vendo ele No PVP Eu não vi ele No PVP Em momento algum Não que eu tenha jogado Muito o PVP também Mas eu não encontrei Então agora Vamos Fazer a galera Enfrentar a Acheronte Mesmo né Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí